Oi pessoal, a receita de hoje eu vou fazer paleta mexicana na travessa. Eu vou usar aqui três caixinhas de morango, duas caixinhas de leite condensado, uma xícara de açúcar e vou usar dois limões. Limão aqui vai ser a gosto, se você quiser mais azadinho pode colocar mais. Então eu vou pegar aqui alguns aqui pra mim fazer uns picadinhos pra colocar no recheio. Vou separar os cintos. Então, agora eu vou colocando aqui os morangos no liquidificador, vou colocar o açúcar e vou bater aos poucos. Vou colocar o açúcar do limão também. Eu já coloquei um pouco de morango, o açúcar, agora vou colocar o limão e vou batendo e colocando o restante do morango. Então pessoal, já bati aqui, rendeu um litro. Agora eu vou colocar metade aqui na travessa e deixar congelar. Vou colocar a metade. Agora eu coloquei a metade aqui e vou levar na geladeira até congelar e vou reservar a outra parte. Enquanto congela, a gente vai preparar o recheio. Então agora, em uma panela, a gente vai levar o leite condensado no fogo até ele dar uma engrossada. Vou colocar ele aqui e deixar ele dar uma engrossada. Então, a gente vai deixar aqui ele no ponto quase de beijinho. Não deixar ele muito seco, bem mais molhadinho. Aqui eu vou deixar ele nesse ponto, ó, que daí quando ele esfriar ele ainda vai secar um pouquinho mais. Assim que ele esfriar, a gente vai colocar o moranguinho já picadinho no meio. Bom, aqui já esfriou o leite condensado. Olha, deu uma engrossada. Agora eu vou colocar aqui os moranguinho picadinho e misturar bem. Então, pessoal, eu já misturei, ó, o morango. Agora eu vou reservar aqui pra colocar na travessa. Então, já congelou aqui a primeira parte do morango batido. Agora eu vou colocar o recheio. O recheio também já tá frio e tá geladinho. Como o creme aqui já tá bem grossinho, não vai misturar com a outra parte. Eu vou colocá-la por cima e levar pra congelar novamente. Então, pessoal, o tempo aqui até ele ficar congelado, pra poder a gente cortar os quadradinhos aqui e tirar. Então, é isso. Vamos lá congelar. Está pronta aqui a paleta mexicana. Eu deixei passar a noite na geladeira, porque ela demora bastante pra congelar, porque tem que ir congelando por camadas. Como é que eu corto o quadradinho aqui? Como ela tava bem congelada, eu deixei ela uns minutinhos aqui fora pra mim conseguir cortar e mostrar pra vocês. Então, ela não está totalmente congelada aqui em volta. Pessoal, é uma paleta mexicana feita com morango. Espero que vocês gostem ainda da dica. Eu vou terminar o vídeo aqui, porque ela está derretendo, já custa muito calor hoje. Então, inscreva-se no canal, compartilha, deixe seus comentários. Não esqueça de clicar aí no sininho pra receber mais receitas. E fazem aí que vocês vão amar. Gente, espero que vocês curtem aí. Tchau! 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 Tchau!